e claro meu parceiro tudo certo vou jogar assim como é que o craque não vai jogar não vou bagunçar né pai vou dar show na tudo combinado fechou é nós papai valeu tamo junto e meter os golzinhos natural né fazer a parede monstra aquela que que tu tá falando aí jogar não tu não vai jogar como assim meu joguinho da semana como é que eu não vou jogar assim agora eu não vou jogar porque não então tem algumas condições para fazer as condições para fazer agora deixa a casa bem organizada e bem limpinha não vai começar a inventar regra quer jogar bola sim então tá então cumpre elas a cara não vi ninguém do time hein nada dos guri se é que eles vão conseguir vir cara só o que falta tomara que eles venham para o ar que eu consigo rir porque senão começando a ficar preocupado o cara eu não ia conseguir chegar a tempo que bom que bom por nunca vi tanta louça na minha vida enquanto não terminasse o último prato a nega velha não deixava o futebol e não terminou ainda essa louça tá terminando terminando segura o coração aí bom então até tu não terminar essa louça tu não vai ter jogo pra ti hoje mas pra que tanto de louça também pô e outra tem não esquece das panelas tem tudo as panelas ainda pra lavar e lavar essas panelas também sim senhor sem reclamar mas bom até não limpar tudo e as panelas não tem jogo hoje pronto mas consegui e agora vai ter a terra da noni extra ainda não pode ver como é que é de cara hoje eu tive que lavar todos os vidros passar pano no chão para poder vir jogar isso aí vai bem direitinho vamos e depois tem os vidros ainda hein para limpar vidro quer jogar bola não é bom eu adoro limpar vidro acho bem uma especialidade que eu tenho é fazer gol e limpar vidro acho bem bem e vai redireita aí e aí e aí mas deu certo né agora sim o time tá ganhando forma raro nunca limpei algum vaso tão ligeiro na minha vida achei que ia acabar só amanhã aquele banheiro quando eu terminar aqui eu vou jogar tá tu só vai jogar depois depois que tu terminar de limpar bem esse vaso limpar o box limpar o vidro do banheiro varrei limpar bem esse chão e depois tu pega essa escova aqui estrega bem esse vaso porque senão tu não vai mas consegui me liberar tô aqui vou jogar 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 já tá pô pensei que ninguém ia vir né cara vamos jogar não rapaziada olha aí nunca lavei tanta roupa na vida nega velho botou lavar depois tive que recolher e dobrar todas as roupas tu não quer jogar futebol vamo Luizinho dobra rápido as roupas aí vamo 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 Rapaziada, reúne aqui, reúne aqui, rapidinho, rapidinho. Bom, guardado, é o seguinte, o mais difícil a gente conseguiu, que era a liberação pra poder vir jogar. A gente sabe como isso é difícil, né? Tu teve que lavar, estender, passar roupa, né? Tu teve que limpar todo o banheiro. Não foi fácil. Tu teve que lavar toda a louça, eu tive que limpar os vidros, né? Passar pano no chão, a gente sabe que isso é difícil, rapaziada. E não é sempre que a gente faz isso e consegue a liberação pra vir jogar. Então hoje a gente conseguiu, a gente tem que aproveitar esse momento no máximo. Vamos jogar, vamos se entregar, porque vai saber quando que a gente vai poder vir jogar de novo, né? A gente sabe como é que é a mulherada, entendeu? Elas mandam em nós, colocaram a coleira, e se a gente não limpar, deixar lustrando a casa, não tem como a gente sair de casa. Não tem futebol, não tem futebol. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Foi, 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 foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ó o boleiro saindo aqui, vamos pegar a palavrinha dele. E aí, boleiro, fazia tempo que a gente não viu o seu time em campo aí. O que aconteceu que juntou todo mundo hoje de novo? Cara, então, primeiramente, nem feliz pela vitória, né? Feliz pra gente conseguir vir jogar, né, cara? Então acho que todo o time fez o trabalho de casa aí, né? A Burizada se puxou aí, né? Lavou roupa, estendeu roupa, né? Limpou banheiro, lavou louça, né? Limpou vidro, cara. Então a gente fez tudo que as nossas mulheres mandaram a gente fazer. E graças a Deus a gente conseguiu a liberação pra vir jogar. E conseguiu os três pontos, né, cara? Agora a gente vai voltar pra casa, né, continuar trabalhando forte dentro de casa pra, se Deus quiser, daqui um a dois meses a gente poder voltar a jogar aí, que é o que a gente gostaria de fazer aí, beleza? Beleza. Obrigado, valeu. Valeu, com vocês aí o boleiro. Pô, rapaziada, jogão, hein? Apesar de muito tempo sem jogar, a gente foi bem. Foi bem, foi bem. Jogou o jogo. Mas é o seguinte, a gente tem que armar uma estratégia pro próximo jogo. Porque o próximo a gente tem que fazer o churrasco do time, né? Churrasco. Faz nada? Fazem mais de cinco anos que a gente não faz o churrasco. É verdade. Sabe o que eu pensei? Tem um mercado perto aí que os caras vão colocar promoção de produto de limpeza. E o que a gente faz? Vai lá, compra o produto, limpa tudo a casa, faz uma janta, assiste um filme, assiste a novela junto, entendeu? Então tudo o que a mulher mandar, a gente faz, entendeu? A partir de hoje é que a gente tem que conseguir uma liberação mais longa pra poder ficar no churrasco, entendeu? Então, cara, chegou em casa, tudo o que ela mandar, tem que obedecer. Boa, boa. Beleza, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Boa, boa, boa. Vamos, time. Vamos. Pô, não sei nem como expressar esse momento, né? Pô, a gente poderia estar jogando, estar juntando. Fala, galera. Querida Nune agora pra comemorar a vitória? Bá, Didi. Cara, eu acho que não vamos facilitar aí. Pois é, né? Não vamos dar chance. Tem o churrasco pra frente. Vamos pra casa pra garantir os pontos, vamos chegar rápido em casa, beleza? Bora, 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 bati pra casa, bati pra casa. Foi, 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 foi. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, hã? Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde...